Olá a todos do canal Games Oficial, estamos de volta para apresentar os 4 desafios com 3 estrelas de Santa Modesta. Santa Modesta foi onde me deu ainda mais trabalho, tem progressivamente ficado um pouquinho mais difícil, não diria que é difícil, mas você tem que tomar um pouco de cuidado. Na parte de abdução, às vezes os carros não aparecem, então recomece o desafio para você ter um pouquinho mais de sorte e os carros darem spawn. Quando os carros aparecerem, você tem que dar prioridade para os carros, porque eles lhe dão mais pontos e o desafio de abdução fica mais fácil. No entanto, a parte da praia é muito importante, porque lá vai ter guarda-sol, vai ter espécies de colchões, vai ter as bolas de jogar vôlei na praia. E use tudo o que você encontrar na praia para mandar para o raio abdutor, a parte de abdução talvez seja o mais difícil. Corrida, eu confesso que eu não entendo como funciona, eu joguei umas 3 vezes essa corrida de Santa Modesta, as 3 vezes rápido e pegando tudo. E só na última eu consegui a pontuação máxima, então eu não sei como funciona, mas seja rápido e não desperdice os DNAs que o drone vai soltando. Parte de alvoroço não é tão complicada se você tiver o íon, aí você vai conseguindo na utilização do íon e fazendo as pontuações necessárias. E em arma Gedom, eu também tive que jogar algumas vezes, então tome cuidado para fazer as pontuações extras, mas assim como a gente mostrou aqui na cidade de Rockwell, não esqueça de destruir os prédios, então equipe o que você puder de arma e quando estiver fazendo a drenagem dos veículos, vá destruindo os prédios para você ter mais facilidade. É o que eu recomendo que você, além de fazer a drenagem, cuide de destruir os prédios, porque aí você vai somando pontos em duas frontes. Apesar dos veículos darem mais pontos, você também está somando pontos na destruição do prédio. Não dá para fazer como lá em Terms Seed Farm, por exemplo, que só drenando os veículos você já consegue a pontuação máxima. Aqui em Santa Modesta tem que cuidar também de destruir os prédios, mas os desafios são tranquilos, você consegue fazer ali eles tentando algumas vezes, se for o caso, mas nada de muito absurdo em termos de dificuldade. Apesar dos veículos, você está morto, pequeno, 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 pequeno! Apesar dos veículos! Testa muita coisa! Italia invaders! Você nunca será capaz de desastrar! Pensem! Pensem! Até a próxima! Chega framseigent! O que é isso? 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 Por que é isso? Eu não consigo usar esses sapatos! Não há poucos sapatos! Perfeito! Não! A colossal abdacto-beam está acabando de perder seu limite! Boa trabalho, Crypto! Superb! Eu não sou grata, eu só gosto muito! Perfeito! Superb! Boa trabalho, Crypto! Superb! Boa trabalho, Crypto! Há um tempo para a linha final! Boa trabalho, Crypto! Você tem gastado meio do seu tempo! Hustle, Crypto! Spice Invaders! Finalmente! E, Crypto, confesse seu envolvimento em setem-o com os seus próprios sapatos! Isso deveria ser você! Teste de resistência a human, principalmente explosões, é necessário! Ajuda-o com o material da human, principalmente explosão, é necessário! Auditório-o com o retorno... Ficou! 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 O que é isso? Bom trabalho, Crypto! Bom trabalho, Crypto! Bom trabalho, Crypto! Bom trabalho, Crypto!